Olá, Eliomar, internautas. A campanha está entrando na reta final e de uma forma surpreendente, embolada. A gente tem aí quatro candidatos que aparecem com boas chances de chegar ao segundo turno. Aquela situação de ninguém sabe quem é que vai chegar lá de fato. Moroni vem caindo, movimento de subida de Eumano, Roberto Claudio e Heitor, segundo as pesquisas, está em curso. Tudo pode acontecer. E cada movimento está sendo milimetricamente analisado pelo eleitor em casa, através da propaganda eleitoral, no rádio, na TV, na campanha de rua, nessas entrevistas que o jornal O Povo está fazendo, que são transmitidos pelo rádio, pelo portal do Povo Online. Ou seja, a todo momento, tudo o que está sendo dito está sendo analisado. E é importante, cada vez mais, que o eleitor tome realmente atenção a cada palavra, para não ser enganado, ludibriado, porque todas as promessas são lindas e maravilhosas, mas elas têm que ser execuíveis, elas têm que ser reais, factíveis. Então não adianta prometer mundos e fundos, não adianta prometer que vai tudo ser transformado, que não é bem assim, a gente sabe. Dinheiro não surge do nada, o país está passando por um momento de crise, não vai ser agora que vai ser resolvido, no que vem deve continuar esse processo de crise. Então a gente tem que ter essa análise muito próxima da realidade, tentar realmente colocar cada item no papel, falar, não, esse aqui deve estar sonhando demais. Ou então, não, esse aqui parece mais próximo do real, para a gente votar da melhor forma possível, com a maior consciência possível. E é isso aí mesmo, agora a decisão do voto está cada vez mais consolidada, e vai ser cada vez mais difícil mudar esse voto. Essa reta final vai ser realmente emocionante, vamos acompanhar cada movimento, e dia 7 de outubro estamos aí, o voto na urna.